Olha quem estava aqui dentro até agora dormindo. Acordou agora. Acordou agora. Olha, gravou o carro e tudo e ele não saiu daí. A vida é boa, pra que falar? Se tá tudo bem, por que você só reclamar? A vida é boa, pra que falar? Se tá tudo bem, por que você só reclamar? Basta ver o sol chegar, pra você ver que coisa linda A natureza em seu lugar Já não tem mais choro, não tem vela Se o vento sacudiu, é bom se segurar No que te faz feliz, no que é tripera E é pra não criar mazela Se é de coisa boa que o mundo carece Então vê se não esquece de aproveitar Acenda no peito a luz do candeeiro Deixa amor e riso inteiro por onde passar Por onde passar? Por onde passar? Por onde passar? A vida é boa, pra que falar? Se tá tudo bem, por que você só reclamar? Basta ver o sol chegar, pra você ver que coisa linda A natureza em seu lugar E já não tem mais choro, não tem vela Se o vento sacudiu, é bom se segurar No que te faz feliz, no que é tripera E é pra não criar mazela Se é de coisa boa que o mundo carece Então vê se não esquece de aproveitar Acenda no peito a luz do candeeiro Deixa o amor e riso inteiro por onde passar Acenda no peito a luz do candeeiro Deixa o amor e riso inteiro por onde passar Por onde passar? Por onde passar? Por onde passar? Deixa assim gostoso Deixa amor e riso inteiro por onde passar Por onde passar? Por onde passar? Por onde passar? Deixa amor e riso inteiro por onde passar? Por onde passar? Eita cristal Passar, deixa amor e riso inteiro por onde passar Depois desse chota eu vou sair daqui Espalhando sorriso pelo mundo inteiro Por onde passar? Por onde passar? Deixa amor e riso inteiro por onde passar? Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Legenda por Sônia Ruberti